E aí Eu troco de fone Victor não vou se dar com o Beruvo não Tu vai estar melhor agora Por que não? Tu ta muito... Tu não ta obedecendo tua mãe Eu vou dar passo Tu tá sendo um garoto muito lobo mau Não vale nada Eu vou dar passo Nossa lobo mau Você não esta merecendo Victor Eu ia te mandar um ovo de Páscoa do Ferreiro Rocher Mas não vou mais Se eu te dar um ovo 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 Ovo da Páscoa Ela é ovo de galinha Ela morrendo é muito bom Galinha 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 mesmo É Acho que é outra coisa É isso mesmo É isso mesmo Tem uma dose Tomei a vacina do corrido A maioria Um excesso E... Vamos do trabalho Amiguinho Marquem o alvo Vamos, vamos, vamos lá Vamos lá Rápido Vamos sair Nós cobrimos vocês Rápido ejectam Tem uma dose Olha lá Rápido Muito ótimo É A cabania pesada chegou Tomei Descончado Muito forte Sua criatura vil Vocês esqueceram quem eu sou? Eu sou Optimus Prime Mãe, tem um guerreiro É, 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 é mesmo É mesmo, é? É Ai, que delícia, porra É mesmo, é? É, 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 é É mesmo, é? É mesmo, é? É Saber sobre o aluno Como que funciona É, pra subir de aluno pra recruta Eu fiquei sabendo que tem uma meta ou algo do tipo Não fazer cagar Esse cara levou muita cena, eu acho da hora Espera aí, eu tô quietinho Eu sei Eu tô quietinho Sim, mas você vai ficar junto comigo Não, 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 eu quero falar com o coronel daqui a pouco Cheguei Ô, coronel, com toda licença, eu posso dar o meu uma palavra? Posso dar uma palavra? Deixa ele falar aí Cadê o dramático? Deixa ele falar aí, pessoal Então, eu sou o primeiro coronel que primeiro você respeita aqui, tá? Que aqui é o maior alta patente que tem aqui na situação É, como vocês notaram Não pode respeitar nenhuma regra Eu como o primeiro sucessor do condado da legislação social Vou passar uma palavrinha pra vocês aí Ficarem calmos E poderem exercitar a função de polícia militar Tá bom? Entendido? Diga, sim, senhor Sim, senhor Sim, senhor Sim, senhor Pessoal, outra coisa que eu quero dizer O cara falando saco de bosta Ih, o que que tá falando isso daí? Tá vendo? O homem no... O último da fila aí, ó O último da fila Pessoal, uma coisa que vocês vão perceber aqui O coronel vai ficar enchendo o saco Vocês vão ter que ficar aturando o coronel falando na cabeça de vocês Mas não desistam da profissão, gente Tá bom? O coronel... Cato pra caramba Ele tem que encher o saco mesmo Ele enche o saco Mas respeitem, tá? Você pode xingar ele sem ele escutar, tá? Respeitem ele e sigam a profissão de vocês aí E que a polícia esteja com vocês Uh-ra! Você não é o barulho? Não sei Uh-ra! Uh-ra! Dá licença Dente o louco, velho O próximo é esse daqui? Sou eu aqui, me recruta aqui Tá Qual é que é o teu patente aí? Tenente, coronel Nenhuma Tô fazendo um teste, um teste Vem aqui Ah, não, mano O Gustavo não bate, mano Só que arrasta... Mano, ele acha que arrasta tudo, mano É, é rastro Eu tava só cuidando aí no mapa aqui, ó Não, não, não Ele acha que tem que sacar primeiro a rua Deu ou é o rastro Ele chega primeiro a ver na rua Ah, o rastro já tá lá Acima das arras Nossa, mas já tá... Ai, sai daqui, Gustavo Nossa, mano, ele chega... Ele chega tão acima repetidamente que... Não, 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 Gustavo Eu vou deixar tu passar, acho Eu vou deixar tu passar aí Oxi Não, não Eu vou deixar tu passar aí Vai lá Vai lá Ah, ele quer passar Eu vou deixar tu passar aí Ah, tá bem Não, não Ai, meu teto Não, teto Eu vou me vim já Beleza Beleza O Einstein tá aqui Escorpião Vamos supor que o Cade Einstein tá no chão Aí o Cade Escorpião Tá no... Tá... Tá... Gustavo não se compara a nenhum mestre Gustavo não se compara a nenhum mestre Gustavo é o mestre Caralho Caralho Olha o seguinte Os senhores estão prestes a ver uma das cenas mais lamentáveis da internet E eu vou mostrar pra vocês Isso é lamentável, não é? Lamentável se o tamanho tivesse no meu colo Ela quer sentar no colo do senpai Mas mais lamentável que o Igor é o cavalo Tu tá filmando nada Tá assim, tá assim Tá doce Tu é que ele tá filmando Olha as pernas do Dinata Caralho, moleque Tô aqui na minha mesa É uma salsicha Tapa cu assado Tapa cu assado Salsichão aí É quando a gente se pinta de vermelho lá na caverna Mas na moral Que tal a gente sair da piscina Parar de curtir lá Pegar a madeira no The Forest Nem sei o que é Bora, bora Quem gosta de GTA é o Igor Ah é, bora Igor Bora jogar a corridinha Não, com vocês eu até vou Agora sozinho eu vou mais ainda Mano, que loucura Seria eu O primeiro Não, tem que escutar isso aí Fudeu, fudeu Que escrita Voltei lá na puta que pariu Vai tomar na puta Seria eu o primeiro Você e sua mãe Seria eu o primeiro Seria Esse olhar foi muito bicho Filho da puta me matou Diabo Filho da puta A récara mais clássica do mundo É você não cantar vitória No meio da corrida GTA Eu não tô cantando vitória Mas eu tô em primeiro Caralho Foda-se Porra Tem que ir de novo aí Foda-se Eu tô em primeiro Caí Caí, viado Deslike Caralho Caralho Não tomou Ah é, Bruno Sua vez, é só matar o Igor Agora sua vez Ah, cara Meu boneco é atanado Tá rolando ainda Toma no seu cu Toma na tua boca O troço apareceu no canto Caralho Pra me fuder Esse filha da puta Vamos lá, de novo Ah, ah lá Cês viram isso É sempre isso, cara Não dá pra eu apertar O troço vem aqui no canto Vem aqui no meu pescoço Cê vai tomar no cu Ae, bro Caralho Filha da puta Filha da puta Filha da puta Fodeu de vez Filha da puta Filha da puta Eu tava chegando Seu viado Na moral Caralho Caralho Tô ansioso, véi Tô ansioso, véi Tô ansioso, véi Chupa hack essa ideia! Pisa o Vitor Eu que devo ganhar porque é minha! Vitor, confirma o meu agora, confirma Já voltei já! E aí José? Timei Firmou, filmou, então na equipe de engenheiros, eles estão comendo.